Oi pessoal, estamos na VGS 2018. A Logitech G está super empolgada de participar pela primeira vez. Temos várias atrações legais pelejadas. Estamos no Brasil. Os equipos de dirigentes, o equipos de PUBG e a League of Legends estarão aqui jogando com os fãs, jogando contra os fãs, em eventos de eventos, fazendo algumas notificações, e realmente se engajar com essa ótima audiência do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. com o Electronic Arts & Dice, desenvolve especial edições de alguns dos nossos produtos. Os produtos que desenvolvem são o G Pro Keyboard, o G Pro Wireless Mouse, e o Pro Headset. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.